Música Vai Cleito Tá gravando Música Anda logo Cleito, não é homem não porra Dá a mão pra Renata Música Vai indo também Renata Música Ah, vocês não vão? Música Vai Cleito Vai Cleito Música 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 Vai logo Cleito Música 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 não vai quebrar vai quebrar vai quebrar vai quebrar vai quebrar vai gente logo vai pode não vai deixa quebrar vai pular vai oh gente quer quebrar mas ganha macaco